Capacete Racetech Sector, casco curto por apenas R$ 399,00 Dá uma olhada nesse capacete, galerinha Leve, você que gosta de um casco pequeno, tá vendo? Esse é ideal, forração premium com bavete, tá? Capacete muito bom aí, faz parte do grupo BR, né? O mesmo grupo do LS2, Norisky, AGV Entrada de ar frontal, do superior Viseira com puxador na frente, injetada no policarbonato, 2.0 Fixação de viseira por dentro Saída de ar aqui atrás, fecha micrométrico, né? Normal Muito bem acabado, todo emborrachado em volta do campo de visão, ó Faz a vedação, faz a vedação pra não entrar água também Top, é isso aí, Racetech Sector Preto, amarelo Valeu